Olá meninas, olá meninos, eu sou Fran e hoje vim mostrar para vocês os recebidos da Cider, gente, tem cupom para vocês que te dá 15% de desconto, o meu cupom lá é franparameninas underline yt, como tá aparecendo aí, e vamos começar mostrando essa calça aqui, gente, é uma calça de alfaiataria, ela tem um tecido muito bom, ela tem cintura alta, olha, a cintura, como vocês podem ver, é bem alta, todas as peças vêm com botãozinho extra, né, e tem esse coletinho também aqui, muito bonitinho, gente, é tipo um tricôzinho, super fofo, super bonitinho, e combinou muito com a calça, né, já pedi pensando em fazer mesmo o conjuntinho com a calça, ele também vem com botãozinho extra, que é ótimo, né, porque soltar um botão a gente não acha igual, é, eu pedi no tamanho P, porque tem elasticidade, olha, é estica, e a calça eu pedi no tamanho M, eles mandaram esses adesivos, olha que bonitinho, gente, que gracinha, com a maçãzinha, que é o símbolo deles, eu achei muito fofo, pedi esse casaquinho aqui também, vocês acham que parece o casaquinho da vovó? Não, também acho que não, gente, é muito bonitinho, é, ele ficou lindo com essa calça, gente, eu já pedi tudo assim, meio que combinando, é, eu pedi ele no tamanho, deixa eu ver aqui o tamanho direitinho pra vocês, é, tamanho S, mas ele é grandinho, então, se eu pedi se o M ia ficar bem folgado, tem bolsinhos e fica lindo também com essa calça aqui, gente, tá um calor aqui, colocar casaco assim, confesso pra vocês que não é muito agradável, mas eu vou colocar aqui pra vocês poderem ver direitinho como fica no corpo, aí vocês podem usar também aberto, né, com uma blusinha preta por dentro, que fica bem bonitinho também, ele é muito gostosinho, gente, o toque assim é muito bom, e eu achei que super combinou, ficou lindo com essa calça, vamos pro próximo, pedi essa saia acetinada, muito bonitinho, gente, essa maçãzinha, que é o símbolo deles, é, ela é acetinada, olha, eu pedi no tamanho M, poderia ter pedido no P, mas eu fiquei com medo de ficar apertada, marcando, sabe, então, achei melhor pedir no M, mas ficou boa, gente, ficou um pouquinho, assim, soltinho, mas é bom que fica confortável também, ela vem com zíper lateral aqui, ó, e, gente, essa saia é linda, olha isso, e agora, né, tá super em alta saia no verão, saia de tudo quanto é tipo, saia acetinada, saia jeans, é, saia estampada, tá, a saia tá com tudo agora, e também combina com esse coletinho aqui, olha, não fica bonitinho? Eu achei que fica bem bonitinho, assim, também, porque tem as vestirinhas pretas, né, mas você pode usar com várias outras blusinhas diferentes, dá pra fazer milhares de combinações de looks com essa saia. Pedi essa saia aqui, ela super estica, olha, gente, estica muito, pedi no tamanho M, poderia ter sido P também, mas pelo mesmo motivo da preta, né, com medo de ficar apertada, ela tem essa abertura aqui, que fica super linda, esses botõezinhos, e vem com botãozinho extra também, isso é super legal, gente, todas as peças vieram com botãozinho extra, é muito importante, porque na hora que cai uma, a gente fica, né, aflito pra encontrar um botãozinho igual, e às vezes tem que trocar todos, então quando vem o botãozinho, é ótimo, olha que linda, gente, ela fica linda no corpo, e ela estica muito também, olha, estica muito, e assim, não marca, gente, eu até tava com uma preocupação, assim, que tem roupas que você põe, marca tudo, até a sua alma, né? Pedi esse tomada aqui, que cai aqui, não é da Nina, gente, a Nina falou, isso cabe em você, porque é muito pequeno, mas ele estica demais, olha, eu pedi no tamanho, eu não sei se eu pedi P ou M, eu devo ter pedido P, né, deixa eu ver, pedi P, mas ele estica muito, e ele é pra ficar coladinho no corpo, né, eu acho que vai dar certo, e ele, eu pedi pra combinar com essa saia aqui, pra fazer conjuntinho aqui com essa saia, a saia e o tomara que caia, e as cores, né, são bem harmônicas, então eu acho que vai ficar lindo. Tem essa outra calça aqui, tamanho M também, ela não tem elasticidade não, mas ela é linda, botãozinho extra, como eu já falei, e essa, gente, olha que calça linda, muito usável, né? Calça preta, uma calça bege, é sempre bom a gente ter, né, porque são bem básicas, coringa, assim, então tem que ter, e essa calça vem com esse cintinho aqui, olha que legal, já vem com um cintinho marrom que combina com ela, e eu pedi também duas blusinhas, gente, que, nossa, são lindas, são de tricôzinho, e uma vai super combinar com essa calça aqui. Pedi essa blusinha aqui, é, pedi no tamanho P, porque ela estica bastante, olha, a golinha alta, que eu adoro blusinhas, assim, de golinha alta, vem com essa sombreirinha aqui, ela fica linda no corpo, é, eu pedi uma dela preta também, que eu já vou mostrar já já pra vocês, e ela estica muito, então o tamanho P fica bom, se eu pedisse M ia ficar folgado demais. Paula Beige tem essa pretinha aqui, gente, eu adoro blusinhas pretas, assim, porque são muito usáveis, né, combina com tudo, é uma peça, assim, que você tem que ter no seu armário, sempre uma blusinha preta, assim, eu tenho blusinhas pretas, e vira e mexe, eu pego, quando eu tô com muita paciência, pego a blusinha preta e pronto, resolve o seu problema. Ela também é no tamanho P, e é linda, é igual a outra. E pra terminar, esse cintinho de estrelas, olha que coisa mais linda, gente, esse cintinho é maravilhoso, é, dá um charme, né, no seu look, e ele tem aqui o fechinho, e você pode regular aqui, onde você quiser, né, então é bem legal. E a terminação aqui tem uma estrelinha também, olha que fofo, gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, usem meu cupom, um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!